O artista, o artista é isso aqui, você viu o que ele está fazendo aqui, ele colocou isso aqui, agora ele vai pegar aquilo ali, preste atenção que o homem não é de brincadeira não, o homem é desmantelado, olha só, ele é treinado, botou a madeira ali no meio, agora o que ele fez? Isso é de garrafa pet, jogou ali, olha como é treinar, o que ele faz aí, e ali tem um negócio dele, ele não dá por um milhão, aí botou essa madeira ali, agora preparou os dedos das mãos, o dedo polegar e o mindinho, que é um irmão do outro, pegou o prego, eu acho que vocês já estão sabendo o que é, vocês são doidos, aí, o que é que ele está fazendo aí, vassoura meu amigo, compra a garrafa pet, olha aqui a sobra, ele bota a garrafa pet aqui, abre aqui, coloca ela aqui na tampa, e aqui ele roda, tem uma navalha aqui, ele puxa, e nesse daqui ele enrola, aqui assim, enrolando com as mãos, e depois ele leva para o forno aqui, esquenta, dá um trato, leva e corta, e as garrafas se tornam em vassoura para você varrer sua casa e achar bonito.